Vovôê, pisa no congá Passa a mão na pemba, não deixa o vento tombar Vovôê, pisa no congá Vovôê, pisa no congá Passa a mão na pemba, não deixa o vento tombar Vovôê, pisa no congá Passa a mão na pemba, não deixa o vento tombar Passa a mão na pêmba, não deixa neto tombar